Boa tarde minha gente, muito boa tarde, estou aqui trabalhando e tem uma pessoa de lado aqui só cochilando, olha quem é A minha, meu gato Bambam, está aqui de lado, morrendo de preguiça aqui, às vezes vou levantar o braço, bota para lá, bota para cá Mas eu vou explicar aqui um negócio, aqui é um Vitori, é um menino que me explicou, um inscrito do meu canal Que ele também tem criação de peixe em caixa d'água, aí ele foi ontem, mandou um vídeo para mim, ele fazendo Os pedaços de cano, eu vou antecipar que aqui ainda falta cortar os pedaços de cano, isso aqui É um T, é só um T mesmo, isso aqui já estava colado, aí eu arrumei isso aqui colado, porque para adiantar É um pedaço de cano, aqui, para entrar dentro d'água, aqui para entrar o ar, entrar de ar E aqui é a entrada da água, vocês vão saber, e ele mandou botar uma arruela para dar mais pressão na água Para a água sair com pressão, para diminuir a vazão de passar toda a água Aí colocou essa arruelazinha, nessa arruela você coloca outro pedaço de cano, vou cortar esse pedaço de cano Colocar aqui, para ela ficar presa lá, aqui vai a entrada de ar e aqui é a saída da água Para quando o ar puxar, misturar com a água e sair dentro do meu tanque lá, para dar mais oxigênio Ele vai ser colocado esse bico aqui, dentro da água Quando a água passar aqui, empurrar, e vai sugar o ar, para entrar o oxigênio Aí vai sair as bolhas, aí dá mais oxigênio na água Eu já tenho uma marca de lavar, que eu já mostrei Que ela, a bombinha né, a bomba da marca de lavar Que eu já mostrei, ela joga por cima Aí eu vou fazer, vou deixar aquela E arrumei mais essa outra Já tinha queimado a bomba da marca de lavar roupa da minha irmã, de Ana Maria Queimou, aí ela me deu essa bombinha, já Aí eu vou colocar essa, para colocar ela aqui Vai sugar a água, ela vai empurrar a água E vai dar mais oxigênio lá no meu poço Vocês vão ver lá depois que eu terminar Vai ficar mais retado Isso aqui é um funilzinho, é um negócio que tinha aqui Rubinho, a chadalé me deu Só para enfeitar, aí eu vou colocar aqui também Ele é a continha, que o ar já sai pela aqui Recebe mais o ar, e manda para aqui para baixo Saindo junto com a água Aqui eu cerro, vou precisar só desse pedacinho E aqui vou colocar aqui, nessa posição aqui Eu vou até botar um joelho aqui para ela trabalhar Nessa mesma posição Vai ficar retado minha gente Isso vai ficar na moda E vai dar muito oxigênio lá na minha criação de tilápia ali Tilápia, fidalgo Uma hora eu chamo fidalgo, porque a gente conhece o fidalgo Mas agora já estamos mais se acostumando com o tilápia Valeu, vamos lá Para salvar, né Primeiro tem a lojinha, né Essa é a lojinha de Ana Ela mandou colocar Para pensar como que ia vir e levar uma lembrançazinha Deixa eu abrir aqui Para vocês verem E essas coisas aqui A gente compra no Cararul No Gacham Bacarrapicho E essas coisinhas que ela bota aqui Vai ver o pessoal que ia levar uma lembrança Que levar uma coisinha Tem aqui Aqui é caricatura Minha dela E os tapetes Assim Que ela faz de crochê Pronto, agora vamos lá mostrar os quartos Olha minha gente Antes de mostrar o Venturi Ali colocando Lá no tanque Eu vou mostrar um pouco da pousada Que o pessoal está pedindo Para saber como é Os pessoal novatos Que estão entrando no meu canal Que não conhece Aqui é uma pousada Que eu fiz Tem três quartos Aqui é uma Aqui é a sala de refeição Ali é a A cozinha A cozinha E aqui de lado Tem outro banheiro Aqui pertinho Tem um banheiro aqui E aqui tem uma churrasqueira Que eu fiz Interna Uma geladeira A cozinha Para fazer a refeição Do pessoal Quando chega Aqui Tem uma árvore Que uma bela fez Mais amanda Cada folhinha Que tem aqui É o pessoal Que chegar aqui Tem muita gente De todo canto Do mundo O Gabavê Do mundo Do país Que tem gente De toda a região Aqui Já está cheio Tem gente Já está Colocando Está lá em cima Vai ter que colocar Mais folhinha Por isso aqui Deu uma parada Por causa dessa pandemia Mas estava Sempre chegava gente Mas graças a Deus Vai voltar Normal Quando terminar Essa vacina E todo mundo Vai voltar Aqui na Ereé Antes Né Puder Viajar Passear Vai estar aqui Cada Cada uma Pessoa dessa Deixa aqui O seu endereço Seu nome E tem tanta gente Eu não posso nem ler Que vai demorar Muito E aqui É a sala Assim A área de refeição Que é essa daqui Aqui é os quartos Tem esse quarto Esse quarto Aqui É uma cama De casal Tem uma cama De sorteiro Tem um banheiro Ali Tem uma A piazinha De lado Deixe Não precisa De ar Consicionado Porque aqui É ventilado E é feito Só um ventilador De teto Aqui tem a janela Que eu fiquei Vou ficar De frente Com a lagoa De manhãzinha Você acorda Né Já está aqui Vendo essa maravilha Tranquilo Só descansar Tem duas Assim Não tem mais Mais rede De varanda Que eu coloquei Tem ali No outro quarto Que é ali Tem essa Tem essa outra Aqui Esse aqui É o outro quarto É mesmo padrão Uma cama Né De casal Uma cama De sorteiro A piazinha Ficou mais Só que a pia Ficou de frente E o banheiro Ficou de lado Aqui Né É o banheiro Aqui Tá tudo Nos conforme Mesma coisa Ladozinho De teto E a janela De lado Mesmo Padrão Do outro quarto Aqui Pra você Amanhecer o dia E olhar A natureza Não é isso Minha gente Vai estar aqui A minha posada Nossa posada Que é de vocês Também Quem vem Né Pronto Aqui é a frente Da posada Tem o outro quarto O outro quarto Saiu uma cama Aqui de lá Nem mostrei Mas é só Mesmo dele Só uma cama Não tem cama De solteiro não Aqui é a frente Aqui é a frente dela Daqui E me deu Aqui de lá Fica o meu tanque E vamos Pra lá Pra colocar A peça Que é o Venturi Foi do meu amigo Um colega Meu que tem Criação de caixa d'água Eu não sei Eu nem perguntei Se ele tinha canal Eu vou perguntar depois Qualquer coisa A gente avisa Né Mas valeu Vamos trabalhar no Venturi Agora Olha minha gente Finalizei aí A peça Que o menino Me ensinou Ele Tem criação De peixe Em caixa d'água Aí fez Essa peça aqui Chamada Venturi É porque Entra o ar Pela aqui Eu botei essa pecinha aqui Mas isso aqui É besteira Isso aqui Foi o que tinha ali Achei bonitinho E coloquei aqui O ar entra aqui E sai ali Junto com a água Esse aqui Eu peguei Essa bomba De máquina De lavar Porque é uma bomba Boa econômica E E elas são resistentes E quando ela queima Só é a bobina Você vai E troca a bobina Zinha Ela é baratinha Ela é nova mesmo Ela é uns 30 reais Mas a gente pega a vene Casa de gente Que conserta Marca de lavar Aí tem Essas bombas Tem muita bomba Aí vende mais barato Aí aqui Eu boto ela enfiada Lá dentro Mas foi até Marcelino Diz Bota ela Mais pra dentro A mangueira Pra a babulha Sair mais de baixo E vai Melhorar o O oxigênio Do posto E essa outra Eu deixei Do mesmo jeito que era Só pra ela Ficar jogando água Assim por cima Que nem uma cachoeira Assim com As duas bombas agora Pra Dar oxigênio no posto Não é, não é, Rafa? É A vantagem é de Tem bomba Tem uma que está jogando por cima E a outra Já estou colocando a ração Eles já estão meio bravos Os peixes Porque Além de ser rasa Que é espécie preto Ele vê a gente aqui Quanto a gente Não, não, não Mas já Já está começando a comer Já Ó Quando ele está viciar Eu vou comer na minha mão Vocês vão ver Já está chegando É na terapia Da comida Esses peixes Que fica bonito Acaba ver eles Comendo na mão da pessoa Não é, meu gente? Aí vai ficar retado Mas já tem Acaba já ver Ele vê quando ele sobe Está comendo Já está chegando Já está manchando Mas ó Já está ficando Na medida mesmo Logo, logo Eles são manchinhos E já Ficou bastante oxigênio Agora no poço Com duas bombinhas Então elas Estão chegando Até aqui pertinho Já de mim Olha Isso não vai ser Mas também manchinho Tá Quando eles estão comendo assim É por causa Que tem oxigênio Tá bom o oxigênio Quando você não tem Oxigênio No poço Ele nem comia Ele não come Não é, Raul? É E assim, ó Aí Ali ficou fácil Eu fazer a limpeza Tirar a sujeira E eles só ficaram 100 peixes Com essas bombinhas aqui Para subir Pega Marcelo disse Duas bombas Mas aí Um outro O meu pensamento Com baixo É melhor Marcelo disse Que ele podia colocar Mas vou deixar Só os 50 Que ele pediu Para fazer o teste É 50 peixes Para ver Daqui a 30 dias Que nem a gente Mas já marquemos, né? Dia 6 de março Ver o resultado De março não É 6 de maio Que a gente vai ver De maio, minha gente Desculpa aí Aí Vamos ver o resultado dele Né? Ele estava em 3 quilos, né? 3 Estava em 330 gramas Cada um 3 quilos? É Daqui a um mês Se peça de novo Pegar ele de novo Para a gente ver Para ver quanto 3 Quanto é que está dando Para saber Quanto aumentou, né? O valor dele, né? Se ele aumentar Está bom, né? Está bom Se aumentar Já sabe Que o bicho Desse aprovou, né? Já pode Todo mundo fazer Tem quilos Para dar certo Depois vão minhar Direto E essa outra água Entrou direto Com a vinha Essa manguirinha fina É Vem uma vinha fininha Mas está fofinha É fofinha Mas é baixa Não baixa, né? É E aí eu vou ligar Mais de uma inundação Que tem ali Eu cavei Aí eu vou colocar nela Para aumentar mais Mas sempre está Mantendo cheio Ele, né? Mantendo cheio É importante E aqui Obrigado meu amigo lá Que me ensinou Fazer essa peça Chamada Venturi Que eu nunca teve Esse nome Sabia nem que nome era A Venturi é isso aqui A entrada de ar Saída com a mistura Com a água Para dar A bolha Ali, ó Ela fica babulhando Essa fica jogando E ela fica babulhando E com a máquina Que faz bomba De máquina Ficou na medida Ficou na moda E aí, minha gente A vantagem dessa bombinha É que é muito funômico É É econômico demais É É bobina É bobina E aí, minha gente Valeu mais uma vez Obrigado por tudo Por todos que estão Me acompanhando No meu canal O canal do Vem da Roça O de Marcelino O de Arnaldo O de Patrício A família Colatino Os integrantes também Que tem canal Todos eles Vocês estão acompanhando Muito obrigado Que Deus abençoe E um bom final de semana Que hoje é sexta-feira Que Deus abençoe mesmo Meu coração Deus abençoe todo mundo É Abençoe Abençoe todo mundo Fica com Deus Tchau, minha gente Até o próximo Se Deus quiser Mas Deus quer Deus